Aqui estamos em meio a datas FIFA e por isso o nosso maromano de hoje vai ter relação com as seleções. Até porque, inclusive, estamos em ano de Copa do Mundo. Cada vez mais a gente vai falar de seleções, vai pensar lá no fim do ano. Vamos lembrar que a Copa desse ano não é no meio do ano, é lá no fim do ano. E a gente vai colocar aqui, frente a frente, Brasil e Bélgica. Acho que por alguns motivos, né? A última seleção que a gente pegou, o Europeia, foi a seleção da Bélgica. Foi a última seleção que a gente enfrentou em Copa do Mundo, foi a seleção da Bélgica. E se a gente pensar no ranking, hoje a Bélgica está na primeira colocação e a seleção brasileira na segunda posição. Então a gente vai fazer o nosso maromano, colocando frente a frente. O que a gente imagina de escalação ideal, dois técnicos, tá? Do Roberto Martínez e do Tite. Mas antes disso, roda a vinheta, aula. Muito bem, eu vou dar uma vinheta para a gente começar as nossas comparações. Acho que vão ter umas um pouco mais complicadinhas, quem sabe outras um pouco mais tranquilas. Jorge, Alisson ou Courtois? Vamos partir do princípio que o Alisson vai ser o titular. Vamos. Acho que um eventual hexa passará muito pelo Alisson. A fase ruim do Alisson, ela foi bem preocupante. Parece que nesse momento, no meio, a gente se aproximou do meio da temporada 2021-2022, o Alisson apresenta de novo uma curva de crescimento para cima. A gente está vendo aí uma recuperação do Alisson e acho mais goleiro que o Courtois. Eu acho que o Alisson, no pleno do que pode jogar, é o melhor goleiro do mundo. Vamos ver se ele chega a ser do Catar. É o meu voto. Alisson, então é o seu voto. Veste, é o Alisson também. O máximo que a gente já viu do Alisson é melhor que o máximo que a gente já viu do Courtois? Fico na dúvida. Eu fico na dúvida. Eu acho que o Courtois tem temporadas fantásticas no Atlético de Madrid. No Chelsea, acho que já não foi tão espetacular assim, mas boas. E no Real, voltou a agarrar muito bem. Eu acho que se fosse para um jogo decisivo hoje, eu escalaria o Courtois. Muito bem. Então, eu vou ter um patrão com essa bagaça. Cara, eu fiz a pergunta para o Vésper, que eu acho que ela é... Para mim, a pergunta é que decidiria a coisa. É que eu acho que o bom momento do Courtois foi maior do que o momento top-top do Alisson. Mas é que o top-top do Alisson eu acho que foi melhor do que o top-top do Courtois. Então, eu vou no Alisson, que eu acho que o Alisson... Se eu pegar o melhor do Alisson, quanto melhor do Courtois, para mim, o Alisson fez mais no melhor momento dele. E aí, eu estou com o Jorge. Acho que teve ali uma queda. Mas me parece que... De novo, é aquilo que a gente falou do Liverpool, né? Parece que todo mundo foi recuperando o nível junto, assim. Parece que todo mundo se influencia, no fim das contas, no time. Vésper, aqui é uma posição que está aberta para a gente, que é a lateral, né? As laterais, mas vamos começar com a lateral direita. Danilo ou Munier, você vai votar em quem? É, acho que nenhum dos dois é brilhante. Acho que os dois estão bem longe de ser brilhantes. Acho que o Munier é um jogador um pouco mais agressivo ofensivamente. E por isso eu vou votar nele. Mas acho que o Danilo faz ali aquele feijão com arroz. Acho que o Munier vai à frente com mais força. Eu vou votar no Munier. Boa, Jorge. O feijão com arroz, o Danilo não serve para vencer o Munier. Deixa eu te falar, viu, Tainá. Hoje você vai trabalhar. Porque, assim, não empolga muito o duelo. Você vai trabalhar mais do que já trabalha. Não empolga muito o duelo. Mas o Danilo, o Vitor brincou com essa coisa do feijão com arroz. O Danilo, ele fez o feijãozinho dele básico lá, mas ele teve que colocar um monte de coisa na última temporada. Um monte de carne do feijão. Porque ele foi lateral, ele foi zagueiro, ele foi meio campo. Tudo que era buraco que a Juventus tinha na temporada passada, principalmente com lesões, com Covid, com um monte de problema. O Danilo ia lá, tapava e com números até interessantes para o lateral de gols, de assistências, de títulos conquistados e tal. Eu acho que não é uma posição... Acho que nas duas laterais, né? O torcedor da seleção brasileira olha e fala Pô, assim, a gente não tem 100% de segurança. Mas acho que o Danilo também está longe de ser uma opção insegura. E acho que é um cara mais útil que o Munier e o meu voto é para ele. E acho que também a coisa dos laterais e da nossa expectativa tem a ver também com o que a gente viu no passado bem próximo de laterais que eram donos da posição. Até acho que quando a gente pensa em Copa do Mundo, nos decepcionaram, né? Esses laterais donos da posição, Marcelo, Daniel Alves, enfim. Acho que em Copas eles não foram o que se imaginava. Mas eram caras donos da posição que não tinham como você questionar o que você fazia com eles. Agora, nas duas laterais, você questiona. Aí eu estou contigo, Jorge, também, Danilo. Para mim, faz um feijão com arroz temperado. Eu acho que ele... E aí, quem me ouve falando de outros laterais vai saber que eu estou de boa quando o lateral é feijão com arroz. Acho que é uma posição muito difícil no futebol de exercer. Principalmente, às vezes, com o que a gente exige aqui no Brasil. Então, por isso, eu vou do Danilo. Até porque eu acho que ele pode dar até mais opção para o Tite. Na necessidade de uma convocação, de seleção e tal. Acho que o Danilo também pode ter esse plus a mais, como diria o outro. Então, por isso, eu vou votar nele aqui. Vamos de Thiago Silva ou de Alderweirel? Quem será o seu escolhido, Jorge? Ah, Tainá, assim, é quase um poupa-tempo. Se a gente for olhar para o momento, e é uma das coisas que a gente olha, para as quais a gente olha aqui na hora de fazer a votação, assim. O Alderweirel, o Alderweirel bom, aquele que o Manchester United pensou em contratar, acho que lá na época do Mourinho, se não me engano, era aquele Alderweirel do Atlético, dos dois primeiros anos do Tottenham. Não foi o das últimas temporadas da Inglaterra, e talvez muito menos o que está no Qatar hoje. Então, assim, aqui não tem como não votar no Thiago Silva. Muito pelo Thiago e pelo adversário dele no duelo. Boa. O Vécio, acho que o seu voto vai ser o Thiago também, né? E aí eu já, como eu gosto de fazer os outros trabalharem também, quem está na frente do Thiago no mundo entre os zagueiros, Vitor Sérgio? Ah, Rubem Dias. Marquinhos. Marquinhos, está à frente dele, deixa eu ver. Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk, acho que parou por aí. Não tem muito mais, não. Pode ter outros ali que estão no mesmo nível aí, que podem estar jogando nesse momento tão bem quanto, mas não tem muito mais, não. Acho que ainda funciona muito bem. Não tem nem disputa nesse aí. A regularidade do Thiago é impressionante, né? É, se o Varane estiver jogando bem, sem lesões, acho que ele pode estar nessa briga aí também. Mas para por aí, não vai encher uma mão, não. Boa. Então, Thiago, leva essa por enquanto 3 a 0 para a seleção brasileira. Marquinhos ou o Denaer tem algum abrigo? E o Vitor Sérgio? Nossa Senhora, o Denaer até melhorou, mas ele é muito sujeito, muito irregular. Marquinhos é um top do mundo hoje. Não tem nem disputa. Jorge, Marquinhos é top 1 do mundo hoje, o zagueiro? Top 1 do mundo. Aqui é poupa tempo. Pode seguir. Boa. Então, Marquinhos leva essa. Vamos para a lateral esquerda? Nossa, vamos lembrar aqui também que jogam esquemas diferentes nas duas seleções. Alexandro ou Vertonghen? Você vai de quem, Jorge? É, então, o Vertonghen tem jogado até em linha de 3 lá no clube, né? Lá no Benfica, né? Sim, e o Alexandro? O Alexandro tem falhado muito, assim. Se a lateral direita hoje, olhando também porque ele faz em clube. Se a gente olhar que a lateral direita é um problema, a lateral esquerda acho que é um problema ainda maior. Eu acho que o Danilo, ele não passa a insegurança. Acho que o Danilo é aquela coisa do lateral que não empolga. Na comparação com laterais anteriores, donos de posição, como a Thayna lembrou, que elevavam o sarrafo técnico muito para cima e que nem sempre entregavam tanto. Mas eram caras muito consolidados, coisa que você não olha para o Danilo como um titular absoluto. Mas é um cara que dificilmente vai te comprometer. Eu não tenho essa certeza em relação ao Alexandro e a outros nomes que o Tite tem testado na lateral esquerda. Eu acho que é mais um voto para o Vertonghen, e até com funções diferentes que eles têm feito nos clubes, mas como um sinal de preocupação. Um amarelo quase vermelho para as opções que o Tite tem usado na lateral esquerda da seleção brasileira. Mas se fosse o Arana aqui, você votava no Arana? Eu votava no Arana. Acho que o Arana hoje, tecnicamente falando, precisa ter oportunidades mais reais na seleção. Inclusive, acho que com a seleção já classificada para a Copa, nas quatro últimas rodadas, era o cenário ideal, para a gente ver mais no Arana mesmo. Testes de fato. Porque hoje, olhando o que cada um está fazendo nos clubes, claro que você tem que descontar o nível de cada campeonato que cada um disputa e tal. Mas, pô, hoje é o Arana, né? Eu acho que o Tite considera que quando ele convoca já é uma oportunidade, né? Não necessariamente ele precisa botar para jogar para considerar oportunidade. É a sensação que eu tenho. É um problema, né? É, do jeito que ele lida, me parece ser assim. Vesse, o Jorge foi no Vertonghen, porque aqui é contra o Alessandro, não é contra o Arana, que a gente pensa na escalação que o Tite deve colocar em campo. É o ideal na cabeça dele, enfim. Você vai de Vertonghen também? É, duelo bem limitadozinho, né? O Vertonghen, eu acho o zagueiro muito bom. Ele joga em muitos momentos, já jogou no Tottenham, já jogou na seleção como lateral esquerdo também. E acho que o Alessandro é uma das grandes decepções, né? Acho que quando ele saiu do Brasil, acho que ele saiu com outro jogador, um jogador que era, hoje acho que é um jogador burocrático, assim. E acho que o Tite estar preferindo ele ao Arana, por exemplo, mostra um pouco dessa burocracia aí que está tomando conta da seleção. Então vou botar no Vertonghen também, mas sem muita empolgação, até porque nem lateral ele é. Acho que o Daniel e o Alessandro saem daqui com a gente projetando uma coisa, enfim, eles dão essa coisa, sei lá, mais básica, vou usar aqui. Acho que aqui não tem disputa também, Vitor Sérgio, pelo que ouço todos os técnicos que trabalharam com o cara falar, para ninguém tem disputa no mundo. Casemiro e Witzel. Casemiro e Witzel. É porque o Casemiro, ele é top 3 da posição, com certeza. Mas o Witzel é um ótimo jogador para ter na frente da área também. Mas aí bateu com o Casemiro, não dá nem para a gente perder muito tempo aqui sobre isso. É, acho que não tem muita opção, Jorge. Sigamos. Sigamos. Mas eu gosto muito do Witzel, cara. Acho o Witzel um bom jogador. É, eu acho que mesmo, mas é que na comparação com o Casemiro dá uma complicada. É, é. Porque o Brasil e o Bélgica, é, vamos ver. O Jorge, Fred, que é bem questionado por muita gente, não sei se muita gente que vê muito jogo, mas é questionado por muita gente, é contra o Tillemann, você vai votar em quem? Se você pegar a temporada anterior, o Fred esteve entre os 10 caras que mais desarmaram na Premier League. Entre todos, todos os 20 times que disputaram, sim. É um cara que é um pilar para o funcionamento de um meio campo, para o funcionamento do sistema de jogo. Acho que se adapta muito bem ao que o Tite quer dos seus homens de meio campo. E, assim, acho que você tem estilos aqui diferentes, né? O Tillemanns é um cara mais de distribuição. O Tillemanns começou, inclusive, essa temporada lá no Leicester, como o melhor passador da Premier League, né? Enfim. Então, me agrada mais ver o Tillemanns jogar, tá? Pelas características. Mas eu entendo o funcionamento que o Fred tem. Eu não acho que seja um absurdo ter o Fred na seleção brasileira. Mas, deixando esse registro, voto do Tillemanns. Registro feito, o voto é no Tillemanns. É, assim, eu acho que o Tillemanns tem um pouco mais de refino do que o Fred. Mas, se você for pegar a temporada dos dois, a do Fred é melhor lá na Premier League, né? Assim, bom. E para o funcionamento das seleções. É, para o funcionamento das seleções, eu acho que o Brasil funcionaria melhor com o Tillemanns do que com o Fred. Vou botar no Tillemanns por causa disso, então. Pronto. Mas, é, mas a temporada do Fred lá no United é melhor que a do Tillemanns no Leicester, por exemplo. Sim. Tillemanns é o nosso segundo voto aqui para a seleção belga. A parte da Brasca. Paquetá ou Kevin De Bruyne, velho? Paquetá tem feito bons jogos pelo Brasil, mas é pouco a tempo, né? É, um beijo para o Paquetá. Ótimo, mas não dá para brigar com o De Bruyne, né, Jorge? Não, não dá. Mas é aquela coisa também, né? O Paquetá, ele precisou, e talvez ainda não tenha sido suficiente, jogar muito, fazer bastante com a camisa da seleção brasileira para mostrar que ele tem condições de estar lá, para mostrar para muitos que achavam um absurdo a convocação. Se você pegar o que fez o Paquetá nessa eliminatória, acho que está claro que não era nenhum absurdo. Mas aqui com o De Bruyne é uma disputa cruel para ele. É, aqui a gente vai com um que está começando a carreira, de alguma forma, e muita gente de olho e tal, que é o Rafinha, contra o Eric Hazard, que muita gente acha que já está até encerrando a carreira. É, isso não vai contar em queijo, Jorge. Fizeram uma brincadeira na virada do ano ali, um pouquinho antes do Boxing Day. Pegaram lá, Rafinha, oito gols na Premier League. Aquela altura, tá? Dezembro, metade da temporada quase. Aí o trio somado, Lukaku, Sancho e Grealish, seis gols. Naquela altura eles tinham menos gols do que o Rafinha, somados. Os três, sim. A temporada do Rafinha é muito boa, a adaptação do Rafinha na seleção brasileira é muito boa. E o Hazard, nós estamos fazendo aqui no início, no final de janeiro, esse mano a mano. O Hazard acabou de marcar o primeiro gol dele na temporada pelo Real Madrid. Pô, não preciso falar mais nada, né? Rafinha. Desde os argumentos, vocês entenderam o voto, né? O Roberto, é o Rafinha. Acho que muito por mérito do Rafinha, mas também por muito demérito do Hazard, né? A gente esperava muito do cara e largou, largou, parece. É, o técnico da Bélgica, o Roberto Martins, ele confia muito no Hazard, né? Então diz que lá com ele ele joga. Então, podemos esperar ou vamos ver se o Roberto Martins tem razão e o Hazard chega na Copa do Mundo de uma maneira pronto para ser um jogador que faça a diferença. Hoje não é. Se fosse para escalar hoje, eu escalaria a Rafinha também. Boa. Então, o Rafinha é levadinho. Vinícius Júnior ou Carrasco, Vitor Sérgio? Carrasco é um jogador útil lá na Bélgica. faz ala, faz atacante, um jogador que ajuda na bola aérea. Mas, parece, também é útil ali no Atlético de Madrid, mas nesse momento o Vinícius Júnior era um jogador que faz a diferença no campeonato que o Carrasco joga. Então, é Vinícius Júnior. Vinícius, é um bom, é um bom momento. Jorge, tem briga aqui com o Carrasco? Não, não tem briga. Aliás, o Carrasco, ele está sendo, vale até a gente registrar isso, até um pouquinho sacrificado, porque ele está tendo que cobrir um pouco de buraco do Renan Lodge. Porque o Renan Lodge está embaixo lá no Atlético desde a temporada passada, e às vezes quem está ali fazendo ala esquerda, fazendo o trabalho do Renan Lodge, é o Carrasco. Mas não dá, assim. A bola que o Vinícius joga hoje, sim, hoje o Vinícius, sei lá, talvez seja top 10, top 5 do mundo, não vou nem entrar em discussão, mas já entrando, pelo momento que vive, assim, pela grande evolução. E tomara que a gente veja o Vinícius ganhar mais oportunidades na seleção brasileira, porque quem joga ou que joga no maior clube do mundo, que é o Real Madrid, não precisa implorar para ser convocado para a seleção brasileira. Basta o Tite observar. Está evidente o amadurecimento do Vinícius. Esse processo, ele parece, já está sendo finalizado, de maturação, de adaptação, e agora é evoluir em fundamentos, evoluir em finalização e outras questões de jogo, coisas que a gente também vem vendo, vem observando do Vinícius. Então, é a grande notícia para o Tite, tá, Tainá? É o momento do Vinícius Júnior no Real Madrid. Se a gente pegar todos os jogadores do Velo, tá? Ons de um lado, onze do outro. O Vinícius Júnior, momento, fim de janeiro de 2022, momento. O Vinícius Júnior é o que está em melhor momento, Jorge? Acho que sim, acho que sim. Acho que o Casimiro está num momento espetacular, como o trio de meio campo do Real Madrid, que é uma coisa fantástica do trio, do qual a gente já falou bastante aqui no Mano a Mano. Acho que o Thiago Silva está num nível muito legal para uma terceira Copa do Mundo. Thiago Silva, que já fez uma Copa do Mundo em 2018, interessante, é bom lembrar, porque está muito vivo 2014, mas aqui, dos onze, é o Vinícius e... Thiago Silva vai para a quarta, não vai? Ele estava em 2010, né? Era reserva em 2010, né? Campo 14, 18 e agora 22, mas estava em 10, verdade. Então, mas assim, o Vinícius dos onze é quem tem mais espantado e é um sinal amarelo para o próximo nome aí, para o décimo primeiro da votação seguinte. Pois é, pois é. Neymar e Lukaku. Acho que a gente vai ter que até entender critérios, né? Que a gente já viu o melhor dos dois, acho que todo mundo vai concordar que é o Neymar, mas a temporada, mas o Lukaku também chega, eu acho que uma grande expectativa e tem alguns problemas, mas o Neymar tem mesões, enfim. O que você vai levar em consideração, Jorge, para o seu voto que entre o Neymar e o Lukaku? Pelo papo aqui, está pesando muito mais o momento. Em alguns casos, entra a qualidade técnica, entra tudo que o cara já fez na hora de dar o desempate numa votação mais apertada. Só que aqui, a gente está falando de um Lukaku que, sim, não está tendo uma primeira temporada do jeito que ele sonhava, do Chelsea, já andou tendo rusgas lá com o Tuchel e tudo mais, mas de um cara que foi o grande nome da conquista do campeonato italiano da Inter, vem de uma temporada exuberante. O Lukaku parece estar vivendo aí, e é importante que ele se reencontre do Chelsea, mas ele vinha de uma temporada onde ele atingiu o auge técnico, físico, e a gente está vendo o Neymar justamente na direção contrária. O Neymar, antes da lesão, porque a lesão é um fator complicador, é claro, ela arrebenta com a temporada do Neymar, ela tira o Neymar aí de dois meses, e tomara que não seja por um intervalo maior. Mas antes disso, o início de temporada do Neymar era um início ruim, o Neymar teve questões físicas na seleção que foram debatidas, atuações ruins de um Neymar que não parecia tão móvel como sempre pareceu, o Neymar, tecnicamente, nos jogos que a gente acompanhou do Paris Saint-Germain na Champions, principalmente, não foi o Neymar no nível que foi estabelecido por ele mesmo, de comparação de temporadas anteriores, então não tem como o Neymar ganhar esse duelo aqui, pode ser que no meio do ano a coisa se inventa, pode ser que no Catar o Neymar chegue de novo à frente do Lukaku, porque bola ele tem mais do que o Lukaku, mas os estágios atuais de carreira são diferentes hoje, é voto do Lukaku. Não é, vou deixar isso para você decidir, tá? Entre Neymar e Lukaku, porque eu vou de Neymar e é um fator, para mim, né? Para mim o Neymar é dos diferentes, ele é muito diferente no mundo, entendo o momento ser ruim de lesões e tudo mais, mas há uma temporada, se eu pensar em Copa, eu imagino que o Neymar consiga chegar bem na Copa, mas aí é uma projeção, quem sabe até uma outra vida. E aí eu vou deixar para você votar, Vitor Sérgio, decidir quem vai vencer essa, se é o Neymar ou se é o Lukaku. Rapaz, é complicado, porque se eu usar o mesmo critério que eu usei no Hazard, eu tenho que votar no Lukaku, né? Mas, ao mesmo tempo, a temporada do Lukaku não é boa, né? Se fosse o Lukaku da temporada da Inter, eu acho que eu votaria no Lukaku. Como a temporada do Neymar era mais ou menos do nível da do Lukaku e ele se machucou, aí eu vou votar no Neymar, porque é mais jogador, tem mais habilidade, tem mais qualidade, mas se fosse o Lukaku da Inter, por exemplo, eu votaria no Lukaku para jogar hoje, né? É, o Lukaku da Inter eu acho que também aí dificultaria um pouco a vida. Como o Lukaku, não se eu vou daquele jeito, né? O Chelsea? É, não está conseguindo jogar, inclusive, está tendo muita dificuldade. Então, o Neymar levou esse aí, nós temos que votar no técnico. Foi quase 9 a 2, tá? Mas vamos votar no técnico antes de votar aqui o nosso time. Vesse, Tite ou Roberto Martinez? Cara, eu acho os dois muito bons, mas eu acho que o ciclo do Roberto Martinez é melhor do que o ciclo do Tite. Acho que o ciclo do Tite, como eu falei, bem enrolado de decisões esquisitas, de convocações que não dá para entender em alguns momentos. Acho que o do Roberto Martinez é melhor. Vou votar nele por causa disso. O Roberto Martinez, então, é o voto do VS. Qual é o seu voto, Jorge? A gente citou aqui algumas questões do Tite, né? Tainá, o Tite tem tido problemas. Eu acho que o período mais problemático dessa trajetória dele na seleção vem desde a Copa América de 2019 para cá. Acho que algo ali mudou. Naquele momento é que ele entendeu que se não ganhasse a Copa América no Brasil sem o Neymar, né? E era um problema. Você não ter o principal jogador da sua seleção, claro que isso é um problema. Isso nunca é bom. E ali ele entendia porque era o cenário que estava se pintando. Porque se não ganhasse, ele estava fora. E acho que a partir dali o Tite foi se perdendo em algumas convicções. O Tite foi deixando de praticar, de colocar no dia a dia os critérios que ele mesmo estabeleceu. A gente cobra questões do Tite que foram colocadas por ele. Não necessariamente desejos de quem cobra, mas de tudo que a gente ouviu. Então a gente ouviu o Tite pregar algumas coisas e hoje ele não consegue, na ação, colocar tudo aquilo que sai no discurso. Isso me preocupa. Acho que o ciclo do Roberto Martínez é muito bom. Acho que o Roberto Martínez teve muitos méritos. Você analisar lá aquela vitória do Brasil em cima da Bélgica, era o Lukaku de ponta-direita trocando de posição com o De Bruyne para segurar os avanços do Marcelo, o De Bruyne de atacante, desestabilizando a defesa brasileira. Então assim, o Roberto Martínez é um excelente treinador e me parece viver... Até porque o contexto da Bélgica também, isso a gente precisa destacar, né? É um contexto diferente de pressão. O cara para sentar o bumbum na cadeira de técnico da seleção brasileira não é fácil. Realmente não é fácil. Mas o Tite, eu acho que é capacitado para estar lá, para assumir uma missão difícil como essa. Talvez isso jogue a favor do Roberto Martínez. Mas, enfim, mesmo fazendo essa ressalva, eu acho que é um ciclo mais seguro, mais linear do técnico da Bélgica. Acho que todos concordamos que o Tite é o brasileiro mais capacitado para sentar a bunda nesta cadeira. Sem dúvida. Agora, então, Ed, óbvio. Acho que, como todas as pessoas, em todas as suas profissões, tem alguns pontos, né? Que dá para melhorar. E aí o Roberto Martínez, então, leva essa. Não foi 9x2, mas foi 8x3, talvez. Se a gente pegar o técnico, aí 8x4. E essas seleções podem se enfrentar. É, então, sei lá. Guardem isso aqui, tá, gente? Vai que o rolou um Brasil Bélgica, lá na Copa, aí tomara que a gente não vire meme, tomara que isso aqui seja o quê? Uma premonição. É, mas também quando rolar lá, não serão essas escalações, e a produção vai mandar a gente fazer outra. Então, certeza, certeza. Pode até mudar o placar lá. Mas se for para virar meme, vão querer já achar esse aqui, eu acho. É, pode ser. Beijo para todo mundo. A gente se encontra no próximo. Uma, uma, uma. Valeu, tchau. 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 Tchau.